As morenas do meu sertão As morenas são iguais às rosas As morenas do meu sertão São bonitas e cheirosas O sertão e as morenas Duas coisas diferentes No sertão tem terras e matas As morenas tem os beijos Vou escutar a mulher morena Vou escutar a branca também Mulher branca e mulher morena Com as duas eu me sinto bem As morenas do meu sertão São as donas da beleza As morenas são luxuosas São bonitas de natureza Vou escutar a mulher morena Vou escutar a branca também Mulher branca e mulher morena Com as duas eu me sinto bem